Salve guys, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez a gente tá aqui pra falar sobre uma bomba que explodiu no dia de hoje, no dia 22, aí, sexta-feira. A gente teve uma bomba explodindo na internet com o trailer do GTA Trilogy sendo finalmente lançado. Hoje, dia 22 de outubro, é o aniversário do GTA 3. Pra comemorar essa data, por que não lançar um trailer do novo remaster aí da Rockstar Games, que é o GTA Trilogy. Lançando, então, o GTA 3, o GTA Vice City e o GTA San Andreas, novamente, para diversas plataformas, tá? O jogo, ele tá saindo dia 11 de novembro, então ele tá bem pertinho de ser lançado. E ele inclui, que nem eu mencionei pra vocês, o GTA 3, o GTA Vice City e o GTA San Andreas, que é o grande queridinho de todos os brasileiros, de todos os seres humanos, gamers e etc, não é mesmo? Enfim, o jogo, ele tá sendo lançado pra Playstation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e PC, através do Rockstar Games Launcher. Lembrando, ele vai chegar dia 11 de novembro. E a grande treta que eu quero falar aqui rapidinho pra vocês, enquanto vocês veem mais imagens do jogo. Lembrando, eles refizeram o jogo aí, teoricamente fizeram, porque não é um remake, tá? Um remaster, então, eles basicamente lançaram, vamos dizer, exportaram o jogo pra um real engine, tá? Não é um remake, é somente um remaster, esse The Trilogy. Então, vocês vão ver um salto, mas não tão grande, tá? O jogo tá, aparentemente, tá bonito, mas claro, por ser um remaster, ele não vai tá aquelas gigantes coisas, tá? Então, eles tiveram muitos detalhes, eles mexeram muito com a nitidez do jogo, a nitidez do mundo, iluminação e etc, Pra que o universo ali tivesse um pouquinho mais polido e as texturas um pouco mais bonitas pra que a gente possa aproveitar. Principalmente a iluminação parece ter ficado bem legal no que dá pra ver o trailer, vou deixar o link do trailer pra vocês aí embaixo. E as imagenzinhas aí que vocês estão vendo são as disponibilizadas pela própria Rockstar de cada jogo, tá? Eu, infelizmente, não posso passar o trailer aqui, porque questões de direitos autorais eu teria problemas, tá? Mas a grande bomba que eu quero citar pra vocês é que, junto com isso, a gente teve dois anúncios extras. Pra jogadores que querem jogar o GTA San Andreas de novo, e vocês não querem comprar o jogo, que vai tá ali custando uns 60 doletas, mais ou menos, pelo que eu tinha visto, né? O jogo vai estar disponível em seu lançamento, a partir do dia 11 de novembro, GTA San Andreas, tá? Do Definitive Edition. É o GTA San Andreas, aparentemente, 3 e vai ser, não, apenas o San Andreas. A gente vai poder jogar através do Xbox Game Pass já no lançamento. A partir do dia 11 de novembro, pra quem quiser aí, assinante do Xbox Game Pass, e quiser jogar o GTA San Andreas, desse Definitive Edition, você vai poder jogar ele a partir do dia 11 de novembro. Olha que grande notícia pros assinantes de Xbox Game Pass, hein? Vocês não vão precisar comprar o jogo pra jogar o que vocês mais queriam do Definitive Edition, né? Do The Trilogy. Lembrando que a maioria da galera vai comprar esse The Trilogy por conta do GTA San Andreas, então, você é assinante de Game Pass, meu querido? Você não precisa? Você vai poder já testar o San Andreas já no dia 11 de novembro no seu Game Pass, olha que maravilha. Mas enfim, guys, e no dia 7 de dezembro, o GTA 3, The Definitive Edition, ele vai estar disponível no PlayStation Now. Lembrando que esse jogo também vai ter mídias físicas, sendo lá mais ou menos pra 7 de dezembro, tá? De acordo com a própria Rockstar. Como aqui é o Brasil, a gente pode ter um atraso sobre isso e acabar vindo mais pra frente ou nem vir, tá? Deixando isso bem claro pra vocês. Mas basicamente isso, hoje foi o 20º aniversário do GTA 3, e eles também estão comemorando isso no GTA Online, dando alguns bônus, armas e camisetas. Mas basicamente é isso, então. Aguarde vocês já 11 de novembro aqui no canal, pra gente testar esse GTA San Andreas diretamente do Xbox Game Pass. Mas é isso, olha o falou e fui! E aí Obrigado.